A Cobra Vai Fumar 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 A Galhava Bandadeira É Chacota Nacional Mas tiro o olho e ninguém tá Acho que eu vim primeiro Tem muito boi brasileiro pra comer nesse que tal Onde a Zorra vai parar Onde a Zorra vai parar Eu tô sofrendo mas eu toço no final A São Clemente faz a gente acreditar Que no Brasil o que é sério é carnaval Onde a Zorra vai parar Eu tô sofrendo mas eu gosto no final A São Clemente faz a gente acreditar E no Brasil o que é sério é carnaval A Cobra Vai Fumar A Cobra Vai Fumar De Aleima ao Mar de Lama Gostoso é pegar Se vamos lá No mel da cama Índias que não sou no mapa Na boquinha da garrafa Cheia de amor pra dar O Daubatavo começou a batalhar E como brasileiro gosta de uma obra Nação fez até de sombra As caras do Leão no Norte O Norte Lugarejo sem saúde Onde a maior virtude Era o quê? Era o quê? Era viver de a paixão A Cura e Bate Herói idolatário Todo mundo Todo mundo Pelado Beleza pura Todo mundo Pelado Mas que loucura Ninguém segura Perenéca da vizinha É o barato A buzina Eu falei Todo mundo Pelado Beleza pura Todo mundo Pelado Mas que loucura Ninguém segura Perenéca da vizinha É o barato Era corte Era corte Era corte no meu cu Se ouviu sururu O papaponte que partiu O papaponte que partiu O dininitado O pedágio foi comprado O pinheiro Olha o boi, olha o boi, olha o boi O boi fumou Começou a roubadeira A galhava baladeira É chacota nacional É tiro o olho Ninguém tá Acho que eu vi primeiro Tem muito boi brasileiro Pra comer Onde a sogra vai parar Onde a sogra vai parar Eu tô sofrendo Mas eu faço no final A sogra é média Mas a gente acredita Que no Brasil O que é sério É carnaval Onde a sogra vai parar Onde a sogra vai parar Eu tô sofrendo Mas eu faço no final A sogra é média Mas a gente acredita Que no Brasil O que é sério É carnaval São Clemente Onde a sogra vai parar Onde a sogra vai parar